Pararara, estamos de volta. Recomeço do jogo, segundo tempo da partida, entre o Flamengo e o Canto do Rio, direto de Niterói. São oito minutos de jogo. Primeiro tempo com o primeiro tempo equilibrado. Entre os dois times, o Flamengo abriu o placar enquanto o Rio virou o jogo no final do primeiro tempo. No fim do primeiro tempo, o Flamengo empata. Quase a bola entra. Vamos lá, gente. É a chance. Olha aí, bateu. Quase o gol do Flamengo. Quase o terceiro gol do Mengão. A torcida do Flamengo. Puxa a bandeira, o torcedor levanta a bandeira. Olha aí. Lateral para o Flamengo. Tivemos quatro gols no primeiro tempo. Tivemos quatro gols no primeiro tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, gente. Quase. Quase. Vamos lá. Dois a dois. Comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Márcio Goncelos. Diretor responsável da Rede Globo, Mário Márcio Goncelos. Diretor de jornalista da TV Globo, Isabela Marias. O que é o Flamengo? Gol! Domingão, Domingão, volta a me encarar na frente! Vamos lá, gente! É uma rede do lado de fora! É a chance! O goleiro sai do gol! O jogo está acabando! Guarde o Flamengo do gol de baixo! Lápido! Não tem dança! Ou não nós vamos! Ah! Rápido, Flamengo pode aumentar a vantagem Perde o gol 3x2 Flamengo 3x2 Flamengo Mengão na frente do Canto do Rio 3x2 Olha a jogada Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Gol É mais um, mais um gol Mais um gol do Flamengo Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco voltamos já Voltamos já